Ah, tem um cara que mandou aqui, ó, meu sonho é ver Ju na Globo, irmão, a Globo não tem condição de pagar esse salário não, irmão, esqueça, esqueça, a Globo não tem condição de pagar essa tetéia não, pai. As pessoas têm uma ilusão, eu já fui convidada para ir para a TV Bahia há alguns anos por um diretor que hoje nem está mais lá, né, e exatamente hoje na Band eu tenho a possibilidade de fazer coisas que na Globo eu não poderia. Merchan. Eu tenho vários clientes de patrocínios, eu tenho o meu canal, eu tenho o meu Instagram, né, então assim, são coisas, além do que eu tenho Merchan na Band, que eu tenho, eu sou CLT, mas na rádio nós somos parceria, né, nós somos sócios, então assim, são coisas que lá realmente... Mas a rádio só pode ser assim também, rádio eu não tenho condição de pagar não. Tem coisas que lá você não tem essa possibilidade, e aí a pessoa que me ligou na época falou assim, mas você vai ter o status Globo, juro por Deus, eu falei, querido, não compra a bolsa, não paga a minha salária. A Globo não paga esse salário aí não, pai, esqueça, não chega nem perto.